Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, lembrando que no final de cada mês vamos sortear o caminhão do nosso Tricolor para você torcedor que sempre comenta e deixa o seu like no nosso canal. E como tudo já sabe, Fernando Diniz não deve permanecer como treinador do São Paulo em 2021. O treinador já vem fazendo hora extra na equipe do São Paulo há um bom tempo, inclusive Fernando Diniz já praticamente perdeu seu elenco que parece estar dividido nesse momento, sem variações táticas e a temosia na escalação e o estilo de jogo. O trabalho do treinador também só mostrou evolução na equipe do São Paulo quando ele abriu mão dos seus próprios conceitos à frente da equipe do nosso Tricolor. Com isso, apenas um milagre pode salvar Fernando Diniz como treinador do São Paulo em 2021. Então, galera, o nosso Tricolor também já está no mercado em busca de um nome substituto para comandar a equipe do nosso Tricolor. E surgem vários nomes que podem comandar a equipe do São Paulo, entre eles oferecidos também por empresários para a equipe do nosso Tricolor. Tiago Nunes, o treinador, galera, assumiu a equipe do Corinthians em janeiro de 2020. Durou um pouco mais de oito meses à frente da equipe paulista, isso por causa da pandemia, senão teria sido demitido antes mesmo desses oito meses. O treinador, galera, assumiu o trabalho do próprio Fernando Diniz à frente da equipe do Atlético Paranaense, onde ele ganhou a Copa do Brasil e a Sul-Americana. E é um dos nomes importantes oferecidos por empresários à equipe do nosso Tricolor. Temos também Esqueloto, o ex-jogador de futebol, tenta também se firmar como treinador no mercado. Passou também por clubes do próprio país, no caso do futebol argentino. Foi demitido também recentemente do Galaxy do futebol americano. O treinador, galera, também foi oferecido por empresários à equipe do nosso Tricolor. Temos ainda, galera, André Villaboas. O treinador recordista em Portugal não passa por um momento agradável à frente da equipe do Olympique de Marseille. Contato também, galera, para receber o seu contrato após a derrota para o Mônaco nesse final de semana. O treinador é um excelente nome no radar do nosso Tricolor, mas na minha opinião, galera, não passa de uma especulação. O currículo do treinador existe também um grande salário. O Marcelo, para demitir também o treinador, faltando apenas seis meses de contrato, terá que pagar 4 milhões de euros, mais de 25 milhões de reais, por apenas seis meses de contrato que ainda resta do treinador. O português também, galera, é muito importante. Portugal, inclusive, já fez Jorge Jesus chorar com a equipe do Benfica. Então, é um dos treinadores importantes aí que poderia assumir a equipe do São Paulo, mas, ao meu ver, galera, ele tem muito mercado na Europa e dificilmente assumiria a equipe do nosso Tricolor. Galhardo, o treinador, galera, também multicampeão com a equipe do River Plate da Argentina. Não permanecerá em 2021. O treinador, galera, é cobiçado por todos os times do futebol sul-americano. Galhardo, galera, pode seguir também para o futebol espanhol em 2021. O treinador pede 5 milhões de dólares por temporada ao futebol sul-americano, mais de 27 milhões de reais. O treinador, galera, está no radar também de outras equipes aqui do cenário nacional e internacional. Mas isso também não quer dizer, galera, que a equipe do São Paulo fez uma proposta por esse treinador nesse momento. Lembrando que o salário do treinador e a concorrência também do futebol europeu impede essa contratação de galhardo na equipe do São Paulo. Então, um sonho impossível para a torcida do nosso Tricolor. Miguel Ramírez, o treinador, galera, espanhol, está sem clube nesse momento, mas tem um acordo com a equipe do Internacional para a temporada de 2021. O treinador, galera, ainda pode fechar com outra equipe, já que a Bel Braga também surpreendeu a todos e vem levando, galera, a equipe do Internacional à conquista do Brasileirão de 2020. A diretoria do São Paulo já conversava também com o treinador Ramírez no final do ano passado, antes mesmo de assumir a diretoria do São Paulo em 2021. O que impediu também a contratação, já que Ramírez também queria fechar com a equipe do nosso Tricolor, foi a ascensão de Diniz naquele momento, né, galera, que pena. Mas também, galera, do seu trabalho a frente do São Paulo. Com isso, galera, as chances do treinador fechar também com a equipe do São Paulo, se o Internacional quiser permanecer com a Bel Braga em 2021. Então, um nome aí também que agrada e muita torcida do nosso Tricolor e, principalmente, a diretoria do São Paulo. E, por último, temos Rogério Senna, o maior ídolo da história do São Paulo. Senna ainda não se firmou como treinador da equipe do Flamengo e foi eliminado de várias competições e o baixo rendimento de sua equipe, não mostrando evolução, também agradece o seu futuro incerto na equipe carioca. Nos corredores do Morumbi se fala que Diniz ainda permanece como treinador da equipe do São Paulo, porque o Flamengo ainda não demitiu o Rogério Senna, que pode assumir a equipe do nosso Tricolor. Vai lembrar que Senna é um dos nomes favoritos do atual presidente do São Paulo, no caso, Júlio Cazares, que já vem sendo pressionado por apoiadores. Inclusive, galera, se ele não tomar uma atitude, perderá aliados nesse início, galera, de competição e também, no caso, na temporada e além do seu trabalho. Então, no caso, Júlio Cazares precisa tomar uma decisão de quem será o treinador da equipe do São Paulo, se permanece com o Diniz ou se vai mesmo contratar o Rogério Senna e outros nomes citados aqui por nós no nosso canal. Bom, espero que vocês tenham gostado das informações. Se você gostou, deixe o likezinho, comente aí sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua opinião, quem seria o melhor treinador para a equipe do São Paulo e se o nosso Tricolor agora precisa ou não mudar imediatamente de treinador sem terminar a temporada de 2020. Bom, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!